Cumprimento a Mãe da Igreja com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta igreja, juntamente com o pastor desta igreja, Josué. Uma satisfação, juntamente com você e com a sua família. É um prazer estar aqui. Ao irmão Rui. Sem palavras. Um homem que me ensinou muito. Trabalhamos algum tempo juntos. E eu aprendi a amá-lo. Que Deus te abençoe. Continua nessa força, nessa simplicidade. Que Deus te abençoe poderosamente. Aguinaldo. Tivemos alguns meses aqui embaixo, nesta igreja aqui embaixo. Dando teologia, né? Estudando. Que Deus te abençoe aos demais obreiros juntamente. A toda esta igreja. A você que saiu da sua casa. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Convido você a abrir a vossa Bíblia. No livro do profeta Abacuque. Essa mensagem que Deus tem botado no meu coração. Peço já perdão pela atrasada que eu di. A gente hoje trabalhou das seis da manhã às seis da tarde. Uma correria. A gente está cansado. Mas Deus tem uma palavra para o coração da igreja hoje. Amém? Livro do profeta Abacuque. No capítulo 2. E no versículo. 2 e versículo 4. Amém? Livro do profeta Abacuque. Capítulo 2. E versículo 4. O amigo meu que veio juntamente comigo, o Paulo. Está há pouco tempo aí. Eu sempre brinco com ele. Ele é baiano. Quando eu falo que ele é baiano, os pessoal. Mas esse baiano é trabalhador. Muito... Homem... Guri jovem, abençoado. Né? Amém? 2 e 4 que diz assim no livro do profeta Abacuque. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Pode tomar o vosso assento, por bondade. Essa foi a palavra que Deus botou no meu coração. Sabemos que você já ouviu, muitas vezes, em trabalho pregar essas mensagens. Do livro do profeta Abacuque. Esta mensagem, o qual eu estava pensando. E Deus veio relutando com Deus. E Deus tinha botado esta mensagem no meu coração. E eu conversando com Deus. E eu pude entender. A gente pode entender que o cenário. A situação que o profeta estava vivendo. Não é diferente da situação que hoje nós estamos vivendo. A situação que o profeta estava vivendo. Era uma situação, quem sabe. No seu ponto de vista que Deus está mostrando para ele. É uma situação caótica. No ponto humano. Mas no ponto divino tem um propósito. No ponto divino tem uma resposta. E quando a gente olha para este livro. Para este profeta. A gente vai ver que este profeta. Ele profetizou. Para nós entendermos um pouco da história. Ele profetizou para a nação de Judá. Porque a gente sabe bem que o povo de Judá. A nação de Israel. Ela era dividida em doze tribos. Com os três reinos. Com o reino de Salomão. Com o reino de Saúl. Salomão de Davi. Mas no reino de Salomão. Ele tem uma proporção. Ele tem uma quebra. Porque a Bíblia diz. No livro. De reis. Que quando Salomão ainda era vivo. Tinha um homem chamado Joroboão. E este homem chamado Joroboão. Era um perigo para o povo de Israel. Até então. O povo de Israel. Era um povo unido. Mas a Bíblia vai nos dizer. Que certa vez o profeta Ias. Encontra este homem chamado Joroboão. Quando este profeta Ias. Encontra Joroboão. Ele pega e rasga suas vestes. E pega dez pedaços. E dá para Joroboão. E dois pedaços. Fica com o profeta Ias. E a Bíblia diz. Que o profeta Ias disse. Para Joroboão. Depois que Salomão morrer. O trono de Israel. Vai ser dividido ao meio. As dez tribos. Para o norte. Vai ser tua. Vai ser Israel. E as duas tribos. Para o sul. Vai ser minha. Judá. E Benjamin. E a Bíblia diz. Que agora Salomão morre. E a Bíblia diz. No capítulo. Dez. Ou doze. De segunda. Ou de primeira reis. De segunda reis. Que agora o povo. Vem até. Roboão. Filho de Salomão. Quando chega até. A Roboão. O povo diz assim. Roboão. Teu pai. Botou um cargo pesado. Sobre nós. Teu pai. Foi ruim para nós. Nós viemos aqui. Te consultar. Se. Você. Vai. Abaixar este cargo. Ou vai. Aumentar este cargo. Daqui três dias. A gente vai querer a resposta. E a Bíblia diz. Que. Roboão. Foi para casa. Mas a Bíblia diz. Que Roboão. Pediu conselho para jovens. Não pediu para conselho. Para os anciões. Da época. E a Bíblia diz. Que depois de três dias. Veio o povo. Até então. Na presença. De Roboão. Roboão disse. Meu pai foi ruim. Eu vou ser pior ainda. E a Bíblia diz. Que naquele momento. Quando. O povo veio. Veio Jeroboão junto. E a Bíblia diz. Que naquele momento. O reino de Israel foi dividido. Reino norte. Jeroboão. Reino sul. Roboão. E a Bíblia diz. Que agora. Roboão. Ele fica com Judá e Benjamin. E Deus levanta os profetas. Reino de Judá. E o reino norte. Também Deus levanta os profetas. Mas a Bíblia vai nos dizer. No decorrer da história. Para nós entender um pouco. Para quem que Abacuque estava profetizando. Abacuque estava profetizando. Para o reino de Judá. Para o reino sul. Porque o reino norte. Quem levou cativo. Foi a Síria. E a Bíblia vai nos dizer. Que até então. Deus não restaurou mais. Por que Deus levou? Porque. Quando. Jeroboão. Deus falou com ele. Ele ouviu. Mas agora. Ele não tinha dado ouvido. Naquilo para Deus botar em prática. Ou seja. Certa vez. O filho dele está doente. A Bíblia vai nos dizer. Igreja. Que ele fala para a mulher. Disfarça a mulher. E vai até na casa do profeta Ias. Porque este profeta. Falou que ia ser rei. E eu fui. E a Bíblia vai nos dizer. Que a mulher. Ela vai disfarçada na casa de Jeroboão. Porque Jeroboão fez dois centros de adoração. Um em Betel. E outro em Sabaria. E a Bíblia diz. Que quando a mulher de Jeroboão. Botou. O pé na porta. Da casa do profeta Ias. Ele estava cego fisicamente. Mas não espiritualmente. A Bíblia diz. Que quando ela botou o pé na casa do profeta. Ela diz. Duro. É contra ti. Tem coisa errada na tua casa. Bota a tua casa em ordem. Porque o teu filho. Que tu falou. Que tu vem aqui na casa do filho. Ele vai morrer. E a Bíblia vai nos dizer. Que agora. O reino norte. Cada vez vai de. Um rei pior do que o outro. Mas no reino sul. Por amor de Davi. Deus levanta os profetas. E no capítulo. Um. E no versículo um. Do profeta Abacuque. Eu vejo que Abacuque. É o único profeta diferente igreja. Agora eu vou entrar na mensagem. Por que irmão Felipe. É o único profeta diferente. Porque antigamente a gente via Deus. Usando os profetas para alertar o povo. É ou não é? Aqui não. Aqui. Abacuque. Ele está confrontando a Deus. Ou seja. Ele está dizendo. Deus por quê? Por que dessa situação que eu estou vendo? Porque os porquês da nossa vida vêm. Quando a tempestade bate na nossa porta. E o profeta estava vendo algo que não estava agradando os olhos dele. Como Deus vai um Deus justo. Vai usar uma nação. Chamada Caldeu Babilônia. Para nos oprimir. Está errado isso. Não pode acontecer isso. Sabe o que? Os porquês da tua vida quando acontece. É quando você perde algo. Aí tu diz. Deus porquê disso? Eu sou cristão. Eu não devo passar por isso. Mas a Bíblia diz que o sol sai para o justo e para o injusto. Há um propósito de Deus na tua vida para isso. Aí o profeta Abacuque. Que o significado significa abraçar. Ele começa a questionar com Deus. Porque o profeta Joel. Quando ele recebe a revelação de Deus. Ele exorta o povo. O profeta Naum. Ele exorta a Síria. Mas Abacuque. Tu pode ver. Que não tem nenhum momento. Deus exortando. Usando ele para exortar o povo. Mas. Deus falando com ele. Ele falando com Deus. Porquê? Daquilo que ele estava vendo. Irmão Rui. O interessante igreja. Que o profeta. A primeira coisa que Deus está revelando para ele. Ele começa a pensar. E começa. A indagar com Deus. Sabe qual é o momento mais difícil. Que você indaga com Deus. É no momento muitas vezes que você perde. E quando você perde algo. Você pergunta. Por que isso. Na minha vida. Por que está acontecendo isso. Comigo. Eu conversando. E parece que quando as vezes acontece algo. Na nossa vida que Deus permite. A primeira coisa que a gente bota a culpa é em quem? E o profeta Abacuque. Ele viveu um período religioso. Um dos melhores da história. Ele viveu no tempo da reforma do rei Josias. O rei Josias foi o que fez a reforma. É o que restaurou o culto. Pensa no homem. Que viveu algo espiritual. E agora Deus está mostrando algo para ele. Que ele ia passar por necessidade. O povo. Nós estamos vivendo num tempo igreja. Que há algo espiritual. Muito forte. Mas há algo também. Que está acontecendo na nação brasileira. Que quem é espiritual. Decine bem tudo. A gente está vivendo. Pelo contexto político. Que é só Deus. E Abacuque. Ele está vivendo um sistema religioso. Que ele viu algo de Deus. Muito forte. Mas agora ele está vendo que um Deus. Que ele é justo. Que um Deus poderoso. Que ele vai ter que tratar com o povo. Por que irmão Felipe? Porque Deus tinha uma aliança com o povo. Deus formou uma aliança com o povo. Mas o povo não formou uma aliança com Deus. O povo não formou uma aliança com Deus. Aí Deus para corrigir o povo. Ter que levantar alguém para corrigir o povo dele. Porque o povo de Israel era um povo temoso. E Abacuque agora ele está vendo essa situação. Deus está mostrando essa visão para ele igreja. E ele começa a questionar com Deus. E parece que quando ele mais questiona. No capítulo 1 até o versículo 4. Ele só questiona. Ou ele só pergunta. Por que? Por que eu estou vendo violência? Por que eu estou clamando? Por que tu não está me ouvindo? Por que os caldeus? Por que? No capítulo 5. Deus começa a responder para Abacuque. E Deus começa a responder com o capítulo 5. Diz assim. Vendem as nações. Maravilhai-vos. Está vendo tudo isso aí? É tudo o que eu faço. É tudo o que eu crio. É tudo o que eu formo. Todo o controle da história. Da tua vida. De tudo está ainda na minha mão. E me pertence. E quando Abacuque ele vê. Que Deus no capítulo 1. Versículo 5. Deus começa a responder para ele. Ele muda a situação. Ele começa agora. A pensar diferente. Porque até então. Quando você não tem uma resposta de Deus. Você só reclama. A gente passou. Pelo momento difícil da vida. Que. A minha mãe. Cuidando do circo de oração. Ela disse. Filipe. O momento que eu mais orei. Foi o momento que aconteceu. Mais coisa errada. Na minha vida. Eu disse. Como mãe? Senta aí. E vamos conversar. Filipe. No momento que eu mais orei. Um ano. Orando. Foi o momento que eu perdi. O teu irmão. Perdi. Ele. Passa droga. Foi no momento que eu mais clamei. E eu conversando com Deus. E eu chorando. Certa vez. Eu conversando com Deus. E eu disse. Deus. Por que disso? E ela disse. Filipe. Me dá uma resposta para isso. Porque quando a gente não tem resposta humana. A gente tem resposta divina. E sabe onde você vai conseguir uma resposta divina? Ainda é na oração. Ainda é no cheju. E aí eu comecei a. Na frente dela eu saí. Eu disse. Eu saí da frente dela. E fui para o quarto. E fui. E fui conversar com Deus. Eu fui conversar com Deus. Eu disse. Deus. O que eu vou dizer para a mãe? Ela disse. Filipe. Parece que saiu um pedaço de mim. Uma coisa. É tu perder. É o filho enterrar a mãe. Outra mãe. Coisa é a mãe enterrar um filho. E ela disse. Filipe. Saiu um pedaço de mim. Aí eu conversando com Deus. Oh Deus. O que eu vou dizer para ela? Eu como filho. Eu vou dizer uma palavra para consolá-lo. Ela. E eu comecei a ler. O livro do profeta Abacu. E eu disse. Deus. Por que tu quer me. Por que tu quer me ensinar com isso? E a gente conversando. E eu disse. Deus usa alguém para falar com ela. Eu disse. Mãe. A mãe orou. A mãe quis. Mas ele não quis. Mãe. A mãe quis. Mas ele não quis. Ele disse assim. Me deixa. Certa vez. A mãe está em casa. Vai para a igreja. Deus usa uma pessoa. E fala assim. Minha serva. Eu quis algo com ele. Mas ele não quis nada comigo. Mas. No final. Ainda ele aceitou. A Jesus. O negócio é tão sério igreja. Hoje eu ia falar. Sabe sobre o que? Eu ia falar sobre o perdão. Hoje aqui eu ia pregar sobre o perdão. Eu ia pregar hoje aqui sobre o perdão. E eu e ele tivemos uma discussão. Antes. Ele. Sofreu um acidente. Numa quarta. Eu discuti com ele numa segunda-feira. Olha como é que as coisas. Eu fui para o quarto. Perguntei. Deus. Por que? Não deixa ele partir. Sem antes eu pedir perdão para ele. Porque os porquês na nossa vida vem. É quando a dificuldade bate na nossa porta. Eu disse. Deus. Eu tenho que pedir perdão para ele. Porque a minha Bíblia diz que aquele que tiver com raiz de amargura não vai entrar no céu. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para eles que estavam matrotando e disse. Pai perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eu perdoo eles. A Bíblia diz que quando Estevão viu o céu aberto. Ele diz assim. Que o meu sangue não caia sobre a cabeça deles. Eu perdoo eles. E viu o céu aberto. Quer ir para o céu? Libera perdão. Quer ir para o céu? Libera perdão. Eu fui. Eu morro e ele. Pode só entrar. Eu entrei. Entrei. O médico entrei. Apertei a mão dele. Conversei com ele. Era oito horas. Oito e meia ele partiu. Ele disse. Limpe. Eu te perdoo por tudo. Porque onde tem perdão tem paz. Onde tem perdão tem amor. Mas o profeta aqui. Igreja. Ele está vendo algo. Que ele começa a dizer. Deus. Eu não aceito essa situação. Tu vai usar uma nação. Que não tem compromisso contigo. Para corrigir uma nação que tem compromisso contigo. Pior coisa igreja. É tu fingir algo que você não é. O povo de Israel estava fingindo. Algo que ele não era. Queria representar o Deus de aparência. Queria representar Deus só por aparência. Para mostrar para os outros que está vindo. E Deus conhece. Aí ele diz. Mas Deus está conhecendo o coração. Claro que ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua mente. Mas serve a Deus de sinceridade. Deus estava dizendo para Abacuque. Eu vou ter que corrigir esse povo. Eu só vou corrigindo. Tirando ele daqui. Que se não sair daqui. Não tem como corrigir esse povo. Aí no capítulo. 5. Deus responde para Abacuque. Mas no capítulo 11. Abacuque começa a questionar de novo com Deus. Ele começa a questionar de novo com Deus. E quando ele começa a questionar com Deus. Ele fica quieto. Aí no capítulo 2. Igreja. Ele diz assim. Eu vou me assentar. Eu só vou me levantar. Quando ele falar comigo de novo. Agora eu vou me assentar. A primeira vez ele me respondeu. Amém. Vai ter pessoas. Ele não estava conformado só com a primeira resposta. Ele queria outra resposta. Para que ele queria outra resposta. Irmão Felipe. Para depois. Lá no capítulo 3. Ele significar. Qual era o objetivo. De Deus para o povo de Israel. Aí no capítulo 2. Irmão Rui. Ele diz assim. Eu vou estar vigiando. Eu vou estar. E só vou me levantar. Eu só vou me erguer. Quando eu ouvir Deus falar comigo. Ou seja. Porque se eu não ouvir Deus falar comigo. Eu vou ficar na mesma situação. Se eu não ouvir Deus falar comigo. Eu vou ficar onde eu estou. Se eu ficar aqui deitado. Eu vou ficar aqui deitado. Se eu ficar aqui em pé. Eu vou ficar aqui em pé. Mas eu só vou me erguer daqui. Quando Deus falar comigo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhã. Não é? Mas que noite é essa? Você já virou uma noite inteira orando. Por algo que às vezes estou querendo outro dia de manhã cedo. O salmista quando ele estava dizendo isso aí. Ele estava dizendo assim. Quem sabe eu orei a noite inteira. Para ele me dar alegria só de manhã. Ou para responder a minha oração. Se lembra quando Davi teve o primeiro filho com Betseba? A Bíblia diz. Não eu. Que o menino nasceu doente. Mas a Bíblia diz. Que quando ele não estava morto. Davi estava orando. E quando ele não estava morto. Davi estava intercedendo. E quando ele não estava morto. Davi estava clamando. Mas a Bíblia diz. Que eles não falaram. Eles cochicharam. Davi disse assim. Ele morreu né? Morreu. E lavou o rosto. E foi para a vida. Por quê? Porque quando estava vivo. Ainda ele chorava. Ainda ele clamava. Ou seja. Enquanto está vivo hoje. Abrace hoje. Ame hoje. Cuide hoje. Para não deixar para amanhã. E quando eu estiver. Querendo uma resposta de Deus. Até então. Se Deus não der. Eu vou ficar aqui. Eu não vou murmurar. Eu não vou questionar. Porque quando a gente não conseguir. Uma primeira coisa. Murmuremos. E botemos a culpa nele. Mas eu só vou me erguer. Quando ele responder para mim. Aí eu vou me levantar. E vou dizer. Eis aqui a resposta. Que eu tanto pedi para o meu Deus. E a Bíblia diz que Deus fala com ele. No capítulo 2. E no versículo 4. E a partir do momento. Que Deus fala com Abacuque. Igreja. Ele muda. O seu tom de falar. Ou seja. Ele muda. A sua maneira. De pensar. Porque até então. Ele sabia. Em quem recorrer. Ou seja. Ele sabia. Que tinha um Deus. Que podia. Fazer para ele. Ele sabia. Que um Deus. Podia. Cuidar dele. Igreja. Ele sabia. Que um Deus. Podia. Proteger ele. E a Bíblia diz. Que no capítulo 2. Ele diz. Que o justo. Vai viver pela fé. Martinho Lutero. Ele pega este versículo. Que o justo. Viverá pela fé. A Bíblia diz. Que em Hebreus. Que o justo. Viverá pela fé. Se ele recuar. Minha alma. Não tem prazer nele. Ou seja. Ele está dizendo. Que agora. O justo. Vai viver. Pela fé. Deus está dizendo assim. Abacuque. Aquilo que você queria. Eu te dou a resposta. Eu vou. Alertar o povo. Eu vou. Botar uma disciplina. Para o povo. Mas acima de um povo. Eles tem que voltar. Para um Deus. Que fez o povo. Ou seja. Tu tem que voltar. Para o Deus. Que te criou. Para o Deus. Que te formou. Para o Deus. Que te fez. Neste momento. De epidemia. Eu sempre digo. Que foi o momento. Que eu tive mais comunhão. Com Deus. Porque a igreja. Somos nós. Eu e você. É teu momento. Com Deus em casa. É teu momento. Com Deus na oração. Clamando. Chorando. Buscando. E dizendo. Deus. Eu sei que tudo isso. Vai passar. Mas eu quero estar de pé. Para glorificar. Exaltar. E grandecer. O teu nome. É no momento. Os mais difíceis. É que a gente clama a Deus. E foi no momento. O mais difícil. Que Abacuco. Começou a questionar. Com Deus. E Deus. Estava mostrando. Para ele. E ele revelando. E a Bíblia. Diz. Que Deus. Ó. Tu vai escrever. Para aquele. Que quando passar. Correndo. Eles vão. Correndo. Eles vão passar. E vão entender. O que está escrevendo. Porque a visão. É para esse tempo ainda. Porque eles vão botar no coração. Eles vão mudar. A sua ideia. Porque o povo. Eu sempre digo. Que Deus. Ele sempre quis. Se relacionar com o povo. Mas o povo. Sempre quis. Se afastar de Deus. A gente viu. No antigo testamento. Que Deus sempre quis. Deus sempre quis. Se relacionar com o povo. E o povo. Sempre se afastando de Deus. Aí chega o momento. Que Deus está cansado disso. Sabe o que ele faz? Não. Estou cansado. Eu falo. Usa o profeta. Usa o fulano. Usa o clã. O povo está se afastando de mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer pessoalmente. Aí ele desce através de Jesus Cristo. Para o povo. E mesmo assim. O povo parece que não queria. Não queria Jesus. Só queria aquilo. Que Jesus dava para o povo. Ou seja. Não queria a salvação. Só queria o milagre. Deus. Ele está dizendo assim. Eu quero me aproximar do povo. Mas o povo não quer se aproximar de mim. Eu quero me aproximar do povo. Mas o povo está se distanciando de mim. Eu vou descer. Eu vou conversar com o povo. Mas o povo está se distanciando de mim. Aí muitas vezes. Tem que acontecer algo. Para se aproximar dele. Certa vez eu estava na aula. Falei para os alunos. Muitas vezes. A gente se aproxima de Deus. É quando a gente está no pior momento da nossa vida. É irmão Felipe? É? É. Quando as vezes que o médico diz assim. Não tem mais jeito. Aí tu diz assim. Levanta um clamor lá na igreja. É ou não é? Não tem mais jeito. Aí tu começa. Faz tempo que eu não jejuava. Começa até a jejuar. Aí Deus muitas vezes tem que fazer algo. Para nos alertar. A gente não está dizendo que Deus é um Deus. Vingativo. Não. Deus é um Deus bondoso. Ele é tão bondoso. Que Ele quer que você se aproxime dele. Por livre e espontânea vontade. O profeta estava dizendo assim. Ô Deus. O povo. E o interessante é que o profeta pegou. A situação do povo para ele. E clamou. E chorou. E Deus respondeu. Por isso que no capítulo 3. Porque aí todo mundo diz. Porque ainda que a figueira não floresça. Esse. Esse versículo é muito bonito. Bota até como tema de festas. Esse versículo. Porque ainda que a figueira não floresça. Mas para a figueira. Para não florescer a figueira. Ele teve que passar por um processo. Para ele cantar esse cântico de adoração. Aguinaldo. Ele teve que passar por um processo. Para ele cantar. Para ele louvar. Ele teve que passar por um processo. E os processos da vida. É que nos aperfeiçoa. Para nós terminar a igreja. Para nós terminar. Certa vez. Conta-se uma história que. Depois do naufrágio. Teve um sobrevivente. Este sobrevivente foi para uma ilha. Olha como é que é as coisas. E nessa ilha. Ele fez uma casa. E nessa casa. Ele saia de manhã. E vinha no final da tarde com o seu alimento. Que ele estava nessa ilha. E certo dia ele saiu. Ele saiu de manhã. E quando ele volta no finalzinho do dia. Igreja. Ele vê. O seu barraco que ele fez na ilha. Pegando fogo. E muito fogo. Ele. A primeira coisa que veio na boca dele. Ele diz. Deus. Por quê? Eu saí da manhã. Fui trabalhar. Fui suar. E quando chego. Onde que eu vou dormir. Está em chamas. E olha a fumaça. Olha o fogo. Diz a história que. Ele clamou. Ele chorou. Ele chorou tanto que ele dormiu. Aí daqui a pouco ele escuta. No meio da praia. Aquele barulho. Mã. 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 Ele. Veio aquele barulho. Veio as pessoas saindo do barco. Do navio. E indo de encontro dele. Ele diz. Como é que vocês soube que eu estava aqui? Ele diz. Os maneiros. Pela fumaça. E viemos te resgatá-lo. Sabe como viemos aqui? Porque nós vimos essa fumaça. A quilômetros e quilômetros de distância. E quando tem fumaça tem fogo. E nós viemos te tirá-lo. E eu estou tanto tempo aqui. Eu pedi a Deus. Me tira daqui. Muitas vezes Deus faz uma situação. Para nós sair da área de conforto. Ele não entendeu. Porque no começo a gente não entende. No começo a gente não compreende. E no começo a gente diz. Por que isso? Por que daquilo? Mas depois tu vai dizer. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Porque eu sei que Ele pode. E Ele conhece todas as coisas. Sabe o que significa Abacuque? Abraçar. Abraçar. Certa vez. Para nós encerrar. Eu estava evangelizando. Como eu tenho por costume evangelizar. Até as vezes eu conversava com o irmão Rui. De uma ponta do trilho até na outra. Lá no bairro Tereza Cristina. E eu vou. Vou entregando folheto. Tal, tal. Entregando folheto pessoal. Tal. Aí. Um moço. Uma distância de um. De um metro. Dois metros. Eu disse. Eu vou dar um folheto para esse moço. O Espírito Santo. Não dá um folheto para ele. Eu disse. Ô Jesus. Quer isso? Por que? Não. Não dá um folheto para ele. Tu vai dar um abraço nele hoje. Um abraço. Olha como é que ele está. Está todo sujo. Está todo sujo o homem. Barbudo. Sujo. Catingando. Eu vou dar um abraço nele. Como? Não. Tu vai dar um abraço nele. Eu chegando perto dele. Eu disse. Moço. Posso te dar um abraço. Ele assim. Tu estava vindo lá. E eu estava aqui conversando com Deus. Se aquele moço. Ele é crente. Se ele tem algo. Se tem Deus na vida. Ele não vai me dar um folheto. Ele vai me dar um abraço. Eu abracei ele. Fiquei cinco minutos chorando. Ele assim. Eu estou dez anos nessa situação. Estou fora da mãe. Fora do pai. Eu nunca recebi um abraço. Nesses dez anos que eu estou aqui nessa rua. Porque Deus é um Deus de abraço. Deus é um Deus que cura no abraço. Eu sei que hoje. Até abraço hoje está proibido. Como é que pode né? Até hoje. Mas quando tiver tempo. Você abraça quem você ame. Tu diz. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Abraça. Ame. Ame. Porque amanhã pode ser tarde. Abraça hoje. Chore hoje. Se coloque de pé a igreja. No capítulo 3. No capítulo 3 ao versículo 7. Ele vai apresentar um Deus que se apresentou no monte Sinai. Do capítulo 8 até o capítulo 15. Ele vai apresentar um Deus que guerreia pelo seu povo. E no capítulo 15 ao 19. Ele vai apresentar um Deus que fortalece. Mesmo na dificuldade. Ou seja. Nesses três capítulos. Ele vai apresentar o profeta. Que é um Deus que se manifestou primeiro pelo seu povo no monte Sinai. Segundo. Um Deus que trabalhou. E que lutou. E guerreou pelo povo. No deserto. Um Deus de guerra. E terceiro. Um Deus que toda honra e toda glória pertence a ele. Isto. É o capítulo 3. As três formas que Abacuque agradece. A Deus. A forma. Da aliança. A forma do compromisso. E a forma da salvação. Porque ele diz assim. Me alegrarei no Deus da minha. Uma coisa. Ele tinha a certeza. Da salvação da alma dele. E eu me preocupo. Eu não me preocupo muitas vezes. Com essa doença. Eu me preocupo com pessoas que estão morrendo sem salvação. Eu cuidava. Dos jovens na igreja lá. Quando eu comecei a cuidar. Tinha uns 12. Fizemos campanha. Foi para 35. Quase 40. O pastor lá do setor dizia. Nunca vi tanto jovem Felipe. Tinha mais do que. Na sede. Vai orar. Vai jejuar. Deus traz. Trazia traficante. Trazia tudo. E. Deus foi trazendo. Deus foi. Deus foi salvando. Deus foi libertando. Deus foi curando. Deus foi fazendo algo. Extraordinário. No meio dos jovens. Quando a gente cuidou dos jovens. E eu sempre dizia para os jovens. Todos os homens na história. Que revolucinaram. John Wesley. Carlos Finney. Billy Graham. Qual foi o propósito deles? Foi ganhar a alma. Foi ganhar a alma. Jovem. Quer ser homem de Deus? Ganha a alma. Ganha a alma. Ganha a alma. O sábio. O próprio Salomão. O mais sábio da Bíblia. Diz que o que é mais sábio. Nem é ele que prega. Nem é ele que tem os seus sermãos. Não. Ele diz que o mais sábio. É aquele que ganha. A alma. Quer ser sábio. Quer fazer uma revolução. Quer ser cheio. Ganha a alma. Porque o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado. Da justiça e do juízo. Feche os teus olhos. Por bondade. Às vezes. Tem chorado. Tem clamado. Tem dito para Deus. O porquê. Que eu estou enfrentando. Ou estou passando. E as vezes tu dissesse. Deus. A minha resposta. As vezes tu dissesse. Deus. Está demorando. A minha resposta. A sua resposta vai vir. Quando você vai menos imaginar. Porque Deus é Deus de surpresa. As vezes tu tem chorado. Tu tem clamado. E as vezes. Esse vazio. Dessa tua alma. Tem. Tem te afastado. Ou tem te aproximado. De Deus. Não se aproxima de Deus. Quando está triste. Mas se aproxima. Quando estiver alegre. Porque Deus ainda. Ele cura feridas. Deus ainda. Ele preenche vazio. Fecha os teus olhos. Deus. Está aqui o teu povo. Está aqui a tua igreja. Está aqui a cada um. Pai. Que entrou com propósito. Que entrou com objetivo. Às vezes tem clamado. Às vezes tem chorado. Às vezes tem suplicado. Às vezes tem entrado aqui. Dizendo Senhor. Eu queria uma resposta. Mas parece que tudo. Tem andado o contrário. Contra a minha vida. Mas Senhor. Que a gente venha ter paciência. Que a gente venha. Senhor. Pensar Senhor. E não agir pelo impulso. Mas agir conforme. A resposta que o Senhor nos der. Senhor. Ajuda. Ajuda a cada um. Senhor. A cada irmão. A cada irmã que entrou. Senhor. Que está te apresentando. Apresentando. Apresentar o algo. Para a sua vida. Papai. A cada irmão. A cada irmã. Senhor. Que tem chorado. Quem tem questionado. Que tem decidido. Senhor. Eu preciso de algo. Para a minha vida. Pai. A Senhor Jesus. A cada irmã. A cada irmã. A cada um que está aqui. Senhor. Que as vezes tem chorado. Tem clamado. E tem disse. Senhor. Por que disso? Ou por que daquilo? Que no tempo certo. E na hora certa. Que o Senhor. Vem dar a resposta. O refrigério. Presta a alma. Presta a vida. E presta a saúde. Pai. Pai. Abençoa esta igreja. Abençoa este povo. Que o Senhor. Vem abençoar. Que o Senhor. Vem aguardar. E que o Senhor. Vem a livrar de tudo. O que é mal. E que o Senhor. Vem a proteger. A cada um. Amém.